Leitura diária da Escola Bíblica Dominical com o professor pastor Isaac Barbosa A paz do Senhor, que esta leitura seja uma bênção para você e para a sua família O tema da leitura diária de hoje é Uma diversidade de operações realizadas pelo mesmo Espírito E o texto base hoje é Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas Repartindo particularmente a cada um como quer 1 Coríntios capítulo 12 versículo 11 Amados, a palavra de Deus através deste versículo Traz algumas coisas que são importantes para a nossa meditação nesse dia Aqui nós temos a unidade do Espírito Santo Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas Isso quer dizer que o Espírito Santo é um só É um só Espírito que opera todas essas coisas De que Paulo está a falar aí Das coisas espirituais relativas aos dons que o Espírito Santo concede para a igreja Um só, unidade E esse Espírito reparte particularmente a cada um Assim como o Espírito Santo é um só, é uno Ele reparte a cada um particularmente Ou seja, ele dá a cada um conforme a sua vontade Aqui nós temos a soberania do Espírito Santo na repartição dos dons Na distribuição dos dons O Espírito Santo é soberano sobre a sua igreja Ele também age soberanamente através dos dons espirituais no meio da igreja Isso identifica o movimento pentecostal O movimento pentecostal somente é aquilo que ele é Por conta da soberania do Espírito Santo Será que o Espírito Santo exerce a soberania através dos dons em nossas vidas? Que o Santo Espírito de Deus venha continuar te abençoando através dos dons espirituais Você e a sua família Esse é o meu desejo que Deus te abençoe ricamente Amém